Uma manhã com a TV Antena 10 é sempre mais interessante, né? Notícia relevante logo nas primeiras horas da sua manhã é no balanço que sacode a cor do Piauí. E ele é todo seu. E a hora da venenosa. Nesta vida, meninas! Mais logo um pássaro da mão do que uma cobra. Os queridinhos da sua manhã. Uma TV que é vice-líder em audiência é feita e pensada para você.